Estamos aqui de volta. É, minha amiga, agora sim, o bicho pega. Chegou a hora. Luiz já está aqui conosco e toda sexta-feira, não é mesmo, Mari? Isso mesmo. É direto do baú. Direto do baú e hoje temos 140 reais. 140? 140. Já? Tá crescendo, hein? Meu amigo aqui. 140 reais. A dica, pra gente começar. A dica, o último número são quatro dígitos, é o número nove. Muito bem. Já começamos daí. E o Luiz das lojas Mariana? Desculpa. Mas, hoje, como nós estávamos falando, é pela urna, então se você comprou nas lojas Mariano, cruza os dedos. Muito bem. Meu amigo Luiz já está aqui. Vamos lá. Por favor, faça aí as honras. Escolhe. Mexendo bem. Tomara que já seja o primeiro. Tomara que seja o primeiro. O último dígito é o número nove. Vamos lá. Anota aí, hein? Vamos ver. Vamos lá. Olha aí. Deu certo? Confere. A Maria Emília Gomes de Souza. Olha aí. Final do telefone. 6192. A dica dela é boa. Mário Verdam, prepara aí pra você digitar aí o número 4379. Então, vamos lá? O número 4379. Atenção. Vamos ver. Ah! Não! Quase. Luiz, está aqui. Esse aqui já pode descartar. Segura aí, Luiz. Não deu certo. Vamos lá. Quem que eu posso, né? Tirar. Pode, Israel. Sou eu? Sim. Mexe aí. Show. Ah! É ela. Também? De novo foi. Ela colocou vários palpites. Olha. Deixa eu colocar aqui, ó. Está comprando bem. Aqui, ó. Porque como já foi aí, está vendo? A Maria Emília já foi a primeira. Aham. O número final 7 também, né? É o final. Isso, boa, Mari. E ela colocou 0857. É. Vamos descartar por conta disso. Deixa eu mexer. Porque senão dava pra ela participar mais uma vez, né? Não, se fosse o nosso. É. Se fosse o nosso. Tânia, confere junto comigo aí. Tânia, isso mesmo. Tânia Alencar. Ela colocou a senha 5471. Deixa eu pôr aqui pra provar. Aqui tudo é... Olha lá, 5471. Meu diretor, e aí? Colocamos? Regras, são regras. Ou não? Meu diretor. Matheus? Tenta mais um aí. Mais um? Mais um, mais um. Tenta mais um. Então, estamos tentando, gente, porque o final é 9. Ei, não tá com sorte? Valdinei Cardoso. 7436. Ei, Valdinei. Vai, Mari. Vamos, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa sorte tá comigo. Vamos ver. Final 9, gente. Final 9. Não está. Stefania aqui colocou também 2401. Olha aí, ó. Volta pro Luiz. Volta pro Luiz. Vai, Luiz. Você que tá com o pé quente. Luiz tá com o pé quente. Tá com o pé quente. Gente, final 9. O último dígito a gente já deu a dica. Olha, eu tô mesmo, hein? Não acredito. A Ingrid Lima Batista. Olha lá, tá vendo? 0, 3, 5, 9. Vai lá, Mari. Bora. Tá contigo agora, Mari. 0, 3, 5, 9. 9. 9. E? Não. 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 Errou. Não é possível. Não é possível. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Mais um. Vai, Luiz. Você tá com... Será? Você é dono do baú, dono da ônibus, você conhece. Vamos ver. Olha, quase, hein? Quase. Priscila Arantes. Vamos ver outro. 13,90. 13,90. Não é possível, gente. Vamos tirar outro. Deu certo. José Doniz... Não, não deu. Não deu. 9, 7, 5... Deixa eu tentar. 9. Vamos mexer isso aqui, vamos ver. Opa. Gente, final 9, hein? Final 9. Não deu certo também. A Letícia colocou 16,23. Olha só. Achei, achei. Aê! Gente, eu vou falar o seguinte. Pra você que tá chegando agora, nós estamos selecionando as pessoas que colocaram o palpite. E claro, com a dica 9. É o palpite, tá certo? Isso aí. Quem colocou um número diferente, já tá sendo eliminado. Ó, tanto é que eu vou pôr aqui na tela, pra comprovar pra vocês que o final é 9. Vai lá, Mari Verdam. Quem colocou aí? 1.249. Como é o nome? Sheila. 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 1. 1. 1. 2. 1. 4. 9. Será? 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 Não. Não foi. Não foi. Já tá engordando o cofre de novo. Já está engordando o cofre, exatamente. Vai pra quantos? R$ 160,00 na segunda-feira. Na segunda-feira. Olha só, hein? Então, segunda-feira, dentro do EBC, o sorteio do cofre aí, mais R$ 160,00, né? R$ 160,00. Valendo R$ 160,00. Novamente, final 9. Anota aí, hein? Se for passar nas lojas Mariano no final de semana, final 9. Muito obrigado, Mari Verdam. Luiz, muito obrigada. Muito obrigada, viu, pessoal? Fica aqui com a gente. Beijão pra vocês. Mari. Mais uma semana. Excelente dia das mães, hein? Encerramos por aqui mais uma semana. Desejo a você, mamãe, tudo de bom, muito amor, muita paz no domingo, em especial pra Dona Osana Espíndola, que tá nos acompanhando. Um beijo, mãe. Te amo. Feliz dia das mães e até segundo. Beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. Feliz dia das mães. Em especial pra minha mãe, Marisa, e também pra minha avó, Dona Valdeci. Beijo e até segunda. Tchau.